E o Sol da Moda Plus por Jaqueline Queiroz, hoje está imperdível. Claro, aqui diretamente do Hotel Porto Futuro, tudo o que você precisa saber em que vai acontecer no Miss Plus Size Ceará. E claro, saindo daqui diretamente uma matéria especial na nova coleção da Dona Diva. Fica com a gente que tem muito mais. Bom, e o Sol da Moda Plus por Jaqueline Queiroz, hoje está diretamente do Hotel Porto Futuro. E ao meu lado, Márcio Diniz, ele que é missólogo, mais um integrante da equipe aqui do Plus Size Nordeste. E eu vou bater um papinho com ele, porque hoje foi uma apresentação atípica, né? Como é que é para você estar entrando nessa equipe? É, quando eu recebi esse grande convite, que na verdade é um grande convite maravilhoso para a gente, que somos missólogos, fazemos parte de grandes coordenações de concurso de mês, a gente se sente muito lisonjeado, né? A Jaqueline Chama Márcio, nós temos um propósito esse ano de a gente transformar e deixar o projeto Plus ainda mais elegante, mais sofisticado. Enfim, eu venho, estou vindo para somar essa questão e transformar o Plus Size num grande evento, no qual a nossa candidata, em março do próximo ano, vai representar o nosso estado do Ceará, no concurso Miss Brasil Plus Size. Agora, é a primeira vez que você está trabalhando com o público Plus Size, porque você já fez, já participou da coordenação do Miss Brasil agora, que não é para você estar entrando no mundo Plus Size, né? Porque é completamente diferente de um Miss normal, né? Exatamente. É, assim, incrível, porque a gente trabalhar, na verdade, com os concursos tradicionais, a gente já tem um padrão já pré-estabelecido, né? A gente vem do Miss Fortaleza, vem do Miss Ceará. Então, entrar nesse mundo, para mim, está sendo uma grande honra, me sinto muito lisonjeado e, através da Jaque e, através de todas essas candidatas belíssimas que já estão se inscrevendo, nós vamos realizar um evento que vai chamar a atenção do Brasil todo. E o Sol da Moda Plus está aqui, diretamente, do Hotel Porto Futuro, com as candidatas do Miss Ceará, dia 29 de novembro, no Vienas Garden. Agora, eu vou conhecer um pouquinho das meninas, né? Catiane Feitoga, Yasmin, Analia, Alexandra, Patrícia. Todas belíssimas, todas no porte. Agora, eu quero saber, meninas, estão nervosas por esse Miss Plus Size Ceará? É, sempre a gente fica um pouco apreensiva, né? A gente vai participar de um concurso que a gente vai ser julgada pela beleza, pela estética. Então, de certa maneira, a gente fica nervosa, um pouco também apreensiva, mas acho que é comum no concurso de beleza. Bom, agora, Alexandra, você vai representar o Crato, né? Como é que é para você? Não é a primeira vez. Ano passado você já participou, está voltando esse ano. Como é que é para você, pela segunda vez, estar participando desse concurso? Olha, é uma experiência ímpar participar do Miss Plus Size Ceará, porque a gente leva com a gente não só a beleza, é o glamour, mas também a gente leva a mensagem de mudança de paradigma, que é imposta pela sociedade, né? As modelos Plus Size agora, elas estão com tudo, e mostrar para a sociedade que a gente também pode ter o glamour, o charme, a elegância que a mulher merece. Como é para você? Você é toda bonitinha, toda lindinha. Ela esteve na Dona Diva com a gente, no evento que a gente gravou. Como é que é para você, esse ano, entrar assim, com o pé direito, já no concurso do Miss Ceará? Então, para mim, está sendo uma surpresa na minha vida, porque é sempre comum você ouvir assim, ah, você é tão bonita, por que você não emagrece? Então, se eu sou bonita, não importa se eu sou gorda ou se eu sou magra. Então, representar isso para mim, a beleza, sem ter tamanho, para mim já é uma honra imensa. Bom, e ao meu lado a Yasmin, que ela vai representar que cidade, Yasmin? Juazeiro do Norte. Juazeiro. Primeira vez no Plus Size? Primeira vez. Nervosa. Estou muito ansiosa também. Agora, como é que está a expectativa? Porque é a primeira vez, Juazeiro é uma cidade que cresceu muito no estado do Ceará. Então, como é para você, vindo de Juazeiro para cá, a primeira vez para poder concorrer ao Miss Ceará? É, assim, uma experiência nova, né? Assim, tudo novo, novidade. Eu descobri o mundo Plus Size recentemente. Eu não sabia, assim, que existe, assim, um Miss, um concurso de Miss. Então, assim, tudo é novo para mim. É realmente tudo novo. Realmente muita gente não sabe desse mundo Plus Size, não sabem que existem lojas Plus Size, né? E o Plus Size, o movimento Plus Size com a Jaqueline Queiroz veio para quebrar paradigmas e mostrar para você que as mulheres de curvas mais elaboradas também podem se vestir bem. Como é que está o coraçãozinho aí? Porque dia 29 de novembro já está chegando. A gente está em outubro, mas daqui a um mês, um mês e meio, mais ou menos, já está vindo o concurso. Como é que é para você estar vindo participar pela primeira vez? Sempre dá um frio na barriga, né? Aquela expectativa, ansiedade, porque a gente quer participar, né? A gente quer estar lá. É um sonho a se realizar, um sonho de criança. Porque quando a gente estuda, a gente vê aquelas meninas participando na escola, nos vídeos, mas elas só querem as magrinhas. E a gente vai crescendo com isso dentro da gente. E hoje está quebrando os testabus, que nós também, gordinhas, podemos participar disso. Dia 29 de novembro, no Vienas Garden, para vocês. E ao meu lado, claro, Rissele. Ela que foi a Miss Policiais Nordeste ano passado, 2013. Lindíssima. E esse ano vai ser descoroada, né? Passarei a faixa. Descoroada não, porque o de 2013 sempre eu vou carregar o título. Mas eu estou ansiosíssima para passar. E que vença melhor. Que vença melhor. Agora, ano passado foi puxado, né? Ano passado, realmente, a rotina foi bem puxada. Mas, para mim, foi maravilhoso. Porque é uma experiência única. Toda vida que eu vejo o vídeo, eu me emociono. Não tinha mais falar, mas eu me emociono. É como se eu vivesse novamente aquele momento. O conselho que eu dou é confiança acima de tudo. Você passar confiança para os jurados, lógico que beleza. A oratória, ela conta. A sua elegância, a sua passarela conta. Mas o que vai realmente pesar é aquele olho a olho com o jurado. Você passar a confiança. E não perca. Dia 29 de novembro, no Vienas Garden, o Miss Policiais em Ceará. Fica com a gente que daqui a pouco tem muito mais. O Sou da Moda Plus por Jaqueline Queiroz está aqui no coquetel de lançamento da nova coleção da marca Dona Diva e no aniversário de 15 anos. Confira tudo o que rolou neste belíssimo lançamento. O programa Sou da Moda Plus por Jaqueline Queiroz está aqui no coquetel de lançamento da coleção Primavera Verão e no aniversário de 15 anos da marca Dona Diva no segmento Plus Size. Ao meu lado está o Demetrio Carso, ele que é estilista e proprietário da loja Dona Diva. E Demetrio, parabéns pela belíssima coleção, pelos 15 anos que eu sei que são de muita luta. Estou obrigado pela parceria sempre, nós que já somos parceiros há um certo tempo. E o que foi que fez você se inspirar nessa nova coleção? A nossa coleção nova, a Primavera Verão, está vindo com muito gripinho em renda e riqueza de detalhes, de romantismo, então quer dizer, é tudo voltado para a mulher chique. A intenção da gente é deixar a gordinha ou a, ou como quer que seja, que chamem a Prussais, bonita, elegante, qualquer hora do dia. Demetrio, e o que você acha que mudou nesses 15 anos na moda Plus Size? Que a gente sabe que é uma moda que ainda está caminhando, né? Assim, é no segmento Plus Size, que é uma coisa muito nova. O que mudou no segmento Plus Size? Olha, já que o principal é a visibilidade. O gordinho antigamente, ele é, eu não digo escondido, que ninguém esconde o que é grande. Mas assim, com o Mundo Plus Size, nós todos, que também sou gordinho ou gordão, ou seja, como quiserem classificar, estamos aí e estamos provando que temos charme, beleza, que não precisa ser, sei lá, um manequim que tem 8, 40 para ser charmoso, bonito, elegante. Então assim, é saber o que usar na hora certa e daí pra frente manter o bom senso. Com o bom senso na moda, você vai longe. Gente, eu sou consumidora Dona Diva há 3 anos e eu posso conferir, posso indicar. Dona Diva realmente, ela veste muito bem, pra quem é Plus Size, ela veste muito bem o corpo das mulheres gordinhas, das mulheres Plus Size. Demetrio, pra encontrar a loja, como é que a gente faz? Dá um endereço, convida o pessoal, Facebook, Instagram, pras pessoas seguirem a Dona Diva. Bom, na realidade, o site, né, que é www.donadiva.com.br e nas melhores lojas, porque a gente trabalha com as multimarcas. Nossa roupa, ela é encontrada nas melhores lojas que tenha roupa para pessoas de tamanho maior. Pronto, gente, está feito o convite e agora vocês fiquem com a modelo Patrícia Albuquerque, ela que é modelo exclusiva Dona Diva, com os belíssimos modelos Dona Diva. Eu sou Patrícia Albuquerque, modelo Plus Size, e estou no Sol da Moda Plus, por Jaqueline Queiroz. Eu sou Erika Sobreira, da Dona Diva, e estou no Sol da Moda Plus, por Jaqueline Queiroz. Eu sou Analia Malveira, e estou no Sol da Moda Plus, por Jaqueline Queiroz. Eu sou Analia Malveira, e estou no Sol da Moda Plus, por Jaqueline Queiroz. Eu sou Analia Malveira, e estou no Sol da Moda Plus, por Jaqueline Queiroz.